E aí pessoal, galera, vou fazer esse vídeo aqui né, para mostrar minhas relíquias, né pessoal, coloquei só os que eu já fiz atividade aqui tá pessoal, é, daqui só não tem o primeiro HF né, que ele tá guardado, é, que era a caixa viável né, que eu até modifiquei, mas aqui né pessoal, eu vou começar daqui ó, primeiro foi vermelhinho, depois tartaruga, tartaruga 2, a coisa, é HF1 né, que não tá ali, mas pode ser o HF2 também, que é o modelo ó, HF2, depois HFA, que é o articulado, e HFFA, que é o Homem de Ferro Fênix Articulado, que eu vou chamar de Fênix Articulado né, porque senão fica muito grande, Homem de Ferro, Homem de Ferro Articulado, Fênix Articulado, pessoal, por que que eu tô fazendo isso daqui galera, porque, pessoal, acontece, quando eu fazia as atividades com esse daqui, as pessoas falavam, Drago, pega outro estilingue, faz outro estilingue né, a gente quer ver você com outro estilingue, fiz esse daqui né, até porque, não fiz só pelo pessoal falar não tá, foi porque o soro que eu atirava com esse daqui, ficou em falta, aí eu peguei, tive que, é, usar um soro mais forte, então esse estilingue aqui é 9 cm de abertura, era melhor tá, esse daqui é muito fechadinho, tá bom, bem fechadinho, é, todo mundo conhece né, o vermelhinho, esse daqui também segue o mesmo padrão, daqui pessoal, daqui pra cá foram todos mais abertos tá, porque o soro que eu tô usando até hoje é o mais forte, foi por isso, tá pessoal, assim, enfim, os demais que vieram né, esse daqui foi uma vez que eu acabei trazendo uma furquilha, esse daqui foi uma ideia que eu tinha, que era o de achar viado, que eu atirava até pra frente né, esse daqui foi mais uma brincadeira, assim, só que eu sabia que ia dar certo né pessoal, óbvio, tanto é que eu usei, usei ele, aí abandonei né, tipo, deixei guardado, esse daqui foi melhoria, e esse daqui foi a última melhoria tá pessoal, esse daqui não, esse aqui foi melhoria, esse foi melhoria, esse foi uma brincadeira, não ó, 4, 4 aqui foram melhorias né, HF, tartaruga, HFA, fênix articular, FA, tá pessoal, isso são melhorias, por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui pessoal, pra conversar um pouco, mostrar minhas coisinhas aqui né, que eu amo tanto que tão guardadinhas, e porque, galera, voltando ao assunto, pessoas queriam que eu fizesse outro estilingue pessoal, mas por que que eles queriam galera, eu creio que é porque, pra ver se eu acertaria bem, tanto é que hoje em dia quando eu faço um novo estilingue, ninguém mais fala, ah, cara, achei que não ia acertar, não tem mais surpresa pessoal né, aquela época tinha né, quando eu comecei com esse daqui que eu fiz tudo, o pessoal ficava surpreso né, daqui pra frente pessoal, já não teve mais ó, desse daqui, que eu já tinha usado, esse, esse, esse e esse, daqui pra frente já não tiveram mais surpresas né, então o pessoal já não fica mais surpreso se, eu né, pegar outro estilingue e sair atirando bem, porque eles achavam que era, que esse estilingue tinha alguma coisa de especial, e ele não tinha nada de especial, galera, a única coisa que ele tinha de especial é o verniz dele, que é bonitinho né, porque aquela mira que eu coloco em cima né, assim que eu já falei tanto, pessoal, aquilo ali foi uma adaptação, foi necessário, não era aquilo ali que fazia acertar, aquilo ali tava ali de necessário, porque quando ele era amarelinho, eu nem tinha aquela mira pessoal, foi uma necessidade que eu não vou ficar repetindo né, e quem é mais antigo no canal já sabe, que daí eu aproveitei e já deixei ela alinhada pro horizonte né, e como ele é uma fruquilha muito fechadinha pessoal, ele é grossa ó, ele é bem fechadinho, só acho que dá, é, 6 cm assim pra menos tá, tá embaçando aqui, não mostra aqui né, é bem fechadinho, então assim, como ele é muito fechadinho, ele não dá pra tirar deitado, então, é, fruquilha mais fechadinha vai ser obrigatoriamente com ela mais na diagonal, ou você vai ser obrigado a colocar um negócio comprido de assim né, mas, como eu tava num esquema com um soro diferente, mais mole, é, aquela mira, é, eu continuei atirando na diagonal, aquela mira, a bico de pato veio pra solucionar um problema, né, que, que vocês sabem que não tinha nada especial, é, o que fazia ali pessoal, olha as técnicas mesmo né, o conhecimento, a gente acerta bem, técnica, conhecimento, ah, o giro, né, tanto é que tem os vídeos, os primeiros vídeos que eu fiz com ele, o suporte, eu, ele era parafusado mais baixo, aí dava pra mostrar muito bem o giro né, e daí as pessoas começaram a perguntar, eu falei que, esse era o segredo, porque sem isso eu não acertava, não acerta essas munições pesadas aqui não ó, acertar certo pessoal, mas o que eu falo é a diferença tá, a diferença de você acertar 10, da 10 tira acertar praticamente os 10, quando não acerta exatamente os 10 mesmo, né, e já sem essa técnica, aí você vai acertar o que? Sem nem dizer pessoal, dependendo da borracha, ainda mais com um soro novo, não sei nem dizer quanto você vai acertar, não é nem para né, enfim, é, e aí galera né, o pessoal, vão temer a falar, Drago né, pega um shilling de, de normal, caça com um shilling normal, galera, eu vou, eu vou pro, eu vou fazer atividade com o que me garante, galera, isso aqui foi uma melhoria tá, olha a diferença pessoal, de todos, olha o dele para aquele ó, como que vai mudando, olha os mais simplesinho, olha como que já mudou, olha onde eu cheguei, né pessoal, isso aqui é uma melhoria cara, eu não vou sair pessoal, ir lá no mato, usar um, qualquer um desses daqui, que eles acertam bem, né, até aquela, aquela ali fica de fora, o dois ali de cima fica de fora, né pessoal, só que aqueles são melhores, tá entendendo? Esse ainda é melhor, o da Riffo tá guardado tá, mas eu já deixei meio quieto esse negócio de Riffo, tá pessoal, um canal com 40 mil, todo mundo fala que gosta de xilin, queria muito ter um xilin meu, eu coloco uma Riffa, para colaborar, para fazer uma coisa legal, o pessoal não se interessa, alguns se interessaram só, muito pouco, se chegou aí a 10, que se interessou, acho que foram muitos, né, porque eles compraram bastante, não, por isso que ainda ficou daquele jeito, ficou faltando, eu já nem sei quantos, mas enfim, quem quiser comprar, tá aí, entra lá, né, eu não sei nem se os que estão mais lá no grupo, vai querer esse jatão, né, nem a maioria, ele já não deve nem estar mais querendo, vou fazer o que, né, não vou obrigar, as pessoas compram, que esse sorteio era para ter mais, faz tempo, mas ele tá guardadinho aqui, dentro do guarda-roupa ali, daquele jeitinho lá, enfim, né pessoal, já divaguei aqui, na verdade, isso aqui não foi feito, só para explicar, a questão de eu, que já começaram a me falar, para ir com o xilingue normal, não vou, fazer a atividade da coisa, daqui não pessoal, nem aquele eu não vou, cara, esse é o meu novo xodózinho, né pessoal, quando eu vi o pomato, aquele ali, a coisa, os meninos começaram a me perguntar, se eu não ia mais usar o tipo de xilingue, ah, você não vai usar mais, você não vai usar, né, pessoal, aí voltei a usar, né, acho que foi para aquilo ali, começaram a me cobrar, para perguntar, para voltar com ele de novo, o pessoal não se decide, cara, falou se eu ia usar só esse, queria ver com o outro, peguei, ah, mas volta para a coisa, o pessoal não se decide das coisas, cara, galera, eu vou com o xilingue que eu gosto, que está dando mais certo, de todos esses aqui, pessoal, ó, todos os xilingues bons, cara, né, do vermelhinho também é bom, cara, mas ele é o piorzinho, tá, ó, todos esses aqui, pessoal, o melhor é aquele, aquele cara que está olhando para nós ali, ó, dormiu, lembra que ele estava dormindo, falei para ele, acorda, cara, que você vai ser, superar, superou já, pessoal, né, olha lá a mirinha dele, olha lá a fibra óptica, olha lá, nesse daqui deu para fazer também, galera, mas, algumas coisas, como eu falei, eu faço em casa só para mostrar ideias, mas é lá, pessoal, e daquela linda não é o meu contente, meu contente é colocar uma lente de aumento, que tende a tirar de ar composto, mas eu fico meio assim, que eu não sei se aquela lentezinha, ela é minha carinha, pessoal, e acho que eu procurei, acho que estava 80 pontos, pessoal, falei, bicho, muito caro, ela é 3 centímetros, assim, vai colocar bem ali, ó, só que eu não sei se ela sozinha, ela já aumenta, porque eu tiro de ar composto, eles olham para dentro de outro negocinho, que fica, que chama pipe, né, que fica na corda, eu não sei se aquela ali, são uma lentezinha pequenininha, aqui com a outra frente, que aumenta, ela tem um aumento aí, acho que de 4 a 6, pessoal, imagina, aumentar lá a frente, se der certo de casa, né, com a borracha de soro, que eu sei que se aumentar aqui, ó, se eu aumentar a frente, né, a borracha que vem aqui, deixa eu botar na minha mão aqui, a borracha que vai vir aqui, pessoal, quando ela entrar aqui no aumento, ela vai ter um desvio, mas dá para fazer uma marquinha, né, pode ser que ela tenha um desvio, né, porque aqui, ela vai crescer aqui dentro da lente, né, aqui ela vai fina, não é que ela passar na lente, ela deve aumentar, então, ia ser feito teste, para mim ver se daria certo, meu receio é não saber se ela vai dar certo ali, né, aquele lugarzinho, é, se ela vai aumentar só ela sozinha, peraí que eu mexi aqui, é isso aí, galera, está dando 10 minutos de vídeo, ali, ó, ali, pessoal, né, queria esclarecer isso daí, porque, esclarecer não, queria trazer, conversar um pouco com vocês, mostrar o meu destilinho, explicar, o porquê que quando eu faço um destilinho, pessoal, eu vou mais com ele, geralmente é porque, além de eu, né, estar com algo novo, que, assim, que a gente fica mais apegado, né, quer conhecer, quer ver como é que é, nesse caso aqui, pessoal, daqui, ó, dos tartarugas, para cima, no caso, é só, tirando uma coisa, que foi uma brincadeira, é só melhorias, tá, então, eu não vou sair dali, pessoal, e fazer um downgrade, né, downgrade é quando você anda para trás, eu não vou voltar, com um destes aqui, dali tinha que ser mais para cima, né, pessoal, inteligente aí, ó, bem te vi cantando, mas, o jeito mais inteligente, né, mas eu acho que aqui é o final, pessoal, acho que não tem mais, eu estou, está embaçando toda hora com o pão dele, eu acho que daqui, pessoal, ó, não tem mais para onde ir não, cara, ainda farei outro, pessoal, ainda farei outro mais caprichado, tá vendo como ele tem muitos furos, isso aqui foram todo teste, né, aquela borrachinha do lado ali, pessoal, foi teste também, elas acabaram ficando ali, mas elas nem precisam estar ali, essas borrachas de cama de ar, que eu botei ele para abrir completamente, né, ele abriu completamente, então para ele bater ali, para não ficar fazendo muito barulho, só que daí eu vi que realmente, eu regulei, né, para ele abrir até onde está aquilo ali, parafuso que eu enfiei, uma borrachinha, de soro para amortecer, né, para não fazer muito barulho, e também não ficar machucando o cabinho de vassoura ali, rapaz, para falar a verdade, galera, esse aí, é um estilinho, esse é um estilinho, valeu, queria mandar uma base para o Rick, ó, eu nem sei, cara, se ele vai ver, Rick, se você ver até aqui, tá, seu salve está mandado, tá, para o Anderson também, e para o Snap camuflado, pessoal, vou mandar essas salvas aqui, que ninguém vai assistir esse vídeo até aqui, tem certeza, tá, fica aí galera, né, esclarecimento, de, porque que eu uso mais um estilinho quando eu faço, a tendência aqui é só ficar aqui, tá galera, muito dificilmente eu vou, fazer a besteira de pomada, pegar esses aqui, ó, esse daqui até dá, mas esse aqui está superior, fênix articular, galera, maravilha de estilinho, valeu, abraço, tchau,